Vai Mano, não vai, Lesbinha A última Se estourar, você leva 50 Se eu estourar, eu levo 50 Leva, fechou? Estourou essa, você leva 50 Tá bom? Tá Salve, salve, galera que assiste meu canal Tudo bem com vocês, eu tô de boa, tô tranquilo Galerinha, vou fazer um vídeo sensacional com a amiga hoje O vídeo passado, vocês viram que ela taca o ovo na minha cara Eu olhando assim, parece que tava sendo Bem louco Vou aprontar uma com ela hoje Mas tudo, deixe seu like Vai lá embaixo, deixa o like, deixa muito like Deixa muito like, comenta no canal Se inscreve no canal E se você puder compartilhar também Vai ser sensacional Então, vai ter um desafio E ela vai ter que cumprir o desafio Se ela não cumpriu o desafio Aguardem, aguardem Hoje, hoje Ela vai sofrer Então, galerinha, acabei de chegar aqui na loja Vou preparar aqui tudo Vou preparar tudo pra pegar ela Já encher uma E agora eu vou encher mais duas ou três Ficou mais interessante Ficou mais interessante Ficou mais interessante Já sabe no que vai acontecer Então, me aguardem Voltei Esse barulho de chuva mesmo Vou encher aqui Ficou mais interessante 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 O que é possível que tem água, velho? Acho que não vale a pena receber nada. Vou deixar esses pontos de luz aos outros. Vou chamar ele. Ele chega com água. Está aqui. Desculpa, vou esconder. Vou fazer um desafio. Fala aí. Seríssimo. Preciso só de um garfo. Um garfo. Estou com os três balões aqui. Você vai deitar no chão. Vai pôr o garfo na boca. E eu vou... Eu vou ter que estourar esses três... Essas três bexigas. Com... Você tem que estourar todas. Eu vou jogar em direção a você e todas elas tem que estourar. Só que... A gente vai apostar. 50 reais. Então se eu estourar eu ganho uns 50 reais. Você tem que estourar as três. Mas você não conseguiu estourar as três? Hum? E você não conseguiu estourar as três? Eu te dou mais uma chance... Um ano de brinde. Por suposto. Se você estourar... Duas e uma não estourar... Aí você vai ter mais um brinde. Mais uma bexiga. Mais uma oportunidade. Tá. Tá bom? Vou pegar o dinheiro ali. Você vai ter que deitar no chão, hein? Sério? Olha aí galera. Peguei. Você vai deitar manso. Peguei os 50, hein? Você vai deitar. Eu vou jogar as bexigas e você tem que estourar todas. Tá. Vou deixar o dinheiro aqui em cima. Para você não falar que eu estou roubando. Aqui. Olha galera. Já deitou no chão. Estou com as... As bexigas eu tenho que jogar. Ela está com o garfo lá. Você está vendo? Você tem que estourar, mano. É valendo. Eu acho que o garfo não vai estourar não. Quer um garfo maior? Não, mas eu acho que ele não vai estourar a bexiga. Ele não é contudo. Sai, Spike! Vou pegar o maior. Peguei um garfo maior. Eu acho que o garfo mesmo assim não vai estourar. Tá aí. Quando você falar já eu começo. Vai. Primeiro balão, hein? É o vento, mano. Vou chegar mais perto, hein? Mano, você... Vou te dar mais duas oportunidades, hein, mano? Eu vou te dar mais três. Mais três? Tá bom? Tá. Talvez você consegue. Deixa eu arrumar a câmera aqui pro pessoal ver, né? Olha, gente, não estoura, cara. Ai! Vai ter que estourar. Mais uma. De novo, hein? Vou jogar forte, ó. Segunda. Olha o espaço ali. Olha o espaço aqui. Olha o espaço aqui. Mano, você já acordou na minha mão, cara. Mano, não vai, Desvi A última Se estourar, você leva 50 Se eu estourar, eu leva 50 Fechou? Estourou essa, você leva 50 Tá bom Tá Olha, idiota Fala baixo, entendeu? E isso foi Isso foi pela roubada Que você fez Eu não acredito não Idiota Tá brava? Claro que eu tô Calma Calma, mano Só que você foi molhada Então é isso, galera Mas eu tô só tinha Brava aqui, brava aqui Brava o Spike aí, ó Querendo participar também Mas é isso, né, mano Ela quis me trollar Ah, foi logo trollado, entendeu? Pra nós é assim Tá de brincadeira Tô logo eu Logo eu Pra lá baixo Tá finalizando aí, ó Ganhei 50 Suave Então, galera Deixa muito like, é nóis Dê sugestões aí E aí